Boa tarde, caros telespetadores. Temos uma notícia intrigante e repleta de mistério vinda diretamente do mundo do futebol. O futuro de Ramos. Um jovem talento do Benfica parece estar envolto em muita especulação e interesse de grandes clubes europeus. De acordo com o prestigiado jornal Espanhol Mas, a saída de Gonçalo Ramos da Luz neste verão está praticamente certa. O jogador benfiquista tem sido alvo de uma cobiça sem precedentes devido à escassez de avançados na Europa. E acreditem, caros espectadores, já chegou ao Benfica uma proposta tentadora pelo jovem talento. Segundo avançado pelo nosso jornal e agora confirmado pelotas, o Benfica recebeu uma oferta no valor de 65 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros em objetivos. Uma verdadeira fortuna. No entanto, o clube português não está disposto a abrir mão facilmente de um dos seus maiores ativos e pretende 80 milhões de euros. Pela transferência. Mas as surpresas não ficam por aqui. Segundo os espanhóis, o eventual efeito dominó causado pelas saídas de Kylian Mbappé e Harry Kane poderá levar clubes de grande porte, como PSG e Tottenham, a atacarem o Benfica em busca do jovem Gonçalo Ramos. A especulação e a incerteza são cada vez maiores em relação ao futuro deste promissor jogador português. Será que o Benfica cederá às propostas milionárias? Será que Gonçalo Ramos dará o salto para um dos grandes clubes europeus? Só o tempo nos dirá. Não percam nenhuma atualização sobre esta emocionante novela do mercado de transferências. Inscrevam-se agora mesmo no nosso canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as informações e reviravoltas deste enredo futebolístico. Até breve e um forte abraço a todos.